Olá, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez para nós meditarmos na Palavra de Deus. E nessa oportunidade eu gostaria de analisar o que está escrito em João capítulo 20, versículo 22, que diz o seguinte E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. É o segundo episódio na Bíblia onde nós percebemos o sopro de Deus. Primeiro ele soprou em Adão, conforme está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando diz que Deus, tendo formado o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida. É uma narração lindíssima de uma forma poética que Moisés descreve, quando ele diz que Deus criou o homem, ou seja, ele formou o homem a partir do pó da terra. O sopro divino é algo espetacular, porque a matéria inerte, a matéria sem vida, a matéria inanimada, ela foi criada por Deus através do sopro de Deus, que é o Espírito, conforme está na língua hebraica a palavra ruá e no grego pneuma, que ao pé da letra literalmente significa vento, ou sopro. Mas isso vai muito além de um simples sopro ou de um simples vento, é vida, era o ser. E Deus criou justamente o homem, conforme a narração em Gênesis, a imagem e semelhança de Deus. E foi a criação mais perfeita que Deus fez. Por isso que Deus se apaixonou pelo homem, porque ele disse que essa criação foi muito bom, conforme a expressão de Moisés, e viu Deus que era muito bom. Acontece que o homem, após a queda, ele perdeu essa condição de imagem e semelhança de Deus. Porque não era uma semelhança física, é uma semelhança moral, é uma semelhança espiritual. E após o homem romper com Deus, ele perdeu essa condição, que coisa triste. E aí criou-se uma anomalia, não somente no ser humano, mas no universo. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos quando diz, E toda a criação geme, porque as consequências foram na criação. A consequência da queda. Deus amaldiçoou toda a criação, toda a queda. Ele disse, maldita será a terra por causa de ti. Que coisa terrível, que coisa triste. Então o homem, ele tornou-se um ser totalmente distante de Deus. Um ser depravado, moralmente depravado. Um ser que perdeu essa condição. Aquela condição, aquela coisa bela, o sopro de Deus. Ele foi desfeito. O homem tinha a vida, não resta dúvida. A vida existiu ou existia. Mas ele perdeu essa comunhão, que é a coisa mais sublime. Que existe entre Deus e o homem, é esta comunhão. O Espírito de Deus, ele foi retirado do ser humano. Isso é comprovado bíblicamente. Foi retirado do homem. Por isso que o homem morre. É por isso que em Eclesiastes, é dito isso. Que o homem volte ao pó que eu era e o Espírito volte a Deus que eu deu. Acontece, porém, que Jesus Cristo, ele veio restaurar a humanidade caída, perdida, dotando-lhe, ou voltando-lhe, essa comunhão, esta vida. Então, no episódio onde Deus sopra nos discípulos, aquilo é simbólico, mas de um significado sem precedente. O texto diz claramente que Jesus soprou nos seus discípulos. Aquele discípulo ali estava representando a humanidade, a raça humana. Então, ele soprou outra vez. Porque aquele foi desfeito pelo próprio homem, lá no Éden. Então, Jesus Cristo, ele veio justamente restaurar. Ali foi uma restauração espiritual. Ele estava trazendo de volta a humanidade perdida, o ser humano caído. Ele soprou dos seus discípulos o vento divino, o fôlego divino. É uma coisa singular. A partir do momento que a pessoa aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele passa a reviver aquela condição primitiva do Éden. Como isso é importante e é significativa. Então, a presença desse vento, desse sopro é marcante. Começou ali, a restauração da humanidade começou quando Jesus soprou nos discípulos. Então, nós agora entendemos por que Jesus soprou nos discípulos. Foi uma restauração espiritual. Ele estava criando uma nova geração, porque a geração adâmica, a criação humana caiu no Éden, perdeu a condição de comunhão e imagem e semelhança de Deus. Então, Jesus Cristo veio restaurar essa condição. A segunda vez está lá no livro de Atos, capítulo 2, quando ele soprou mais uma vez, de uma forma mais indireta, Mas o texto narra isso, que eles ouviram o som como de um vento veemente e impetuoso. Ouve a manifestação visível do Espírito Santo sobre a raça humana. Que Deus possa fazer a nossa mente compreender que nós não somos algo sem importância. Deus nos quer e nos quer vivo. Mas, para isso, é preciso que nos achegamos a Deus, para que haja uma restauração completa, perfeita, e voltemos a adquirir a condição de vida eterna. Perdemos a vida com o rompimento de Deus, Ou seja, nós rompemos com Deus de forma deliberadamente, de forma unilateral, porque foi o homem que rompeu com Deus, Deus jamais romperia com o homem. Mas, mesmo assim, sendo Deus a parte ofendida, foi Ele quem tomou a iniciativa de reatar com o homem, através de Jesus Cristo. Jesus veio justamente para restaurar o ser humano caído ou o ser humano perdido. Amém? Que estejamos nesta lista, na lista de ser humano restaurado por Cristo, através do fôlego divino, o novo fôlego divino. Que o Senhor vos abençoe e que o Espírito Santo vos encha de graça, para que possamos entender as maravilhas inseridas na Palavra de Deus. Amém? Se inscreve no canal, dá um like, para que você possa receber mais notificações. Que o Espírito de Deus possa encher as vossas vidas.